Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos ao nosso segundo aula de inglês de 2021. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês do ano 2021, ok? Eu sou parda, tenho cabelos crespos, castanhos de tamanho médio. Meus olhos também são castanhos. Minha estatura é média. Uso óculos com haste vermelha. Hoje estou usando uma blusa vermelha e uma saia de cor preta e branca. Atrás, no painel, vocês podem visualizar logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E ao nosso lado, nós temos a nossa intérprete, Cristiane Reis. Ok? Então vamos começar a nossa aula de hoje. E vamos tratar hoje de um tema muito importante para a compreensão de textos em inglês. Past actions. Ações ou situações que ocorrem no tempo passado. Ok? Let's go. What are you going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje, né? As habilidades que nós vamos desenvolver. Vamos construir e ampliar o repertório lexical do tempo passado, buscando compreender a importância do verbo e das expressões de tempo para a construção do sentido do texto. Além disso, vamos abordar particularidades nas descrições em fatos do passado. Usando o simple past, né? O passado simples com verbos irregulares e suas terminações variáveis. Ok? Let's go. É claro que é importante organizar o nosso caderno de inglês. Escreva o cabeçalho em inglês, colocando skill, o nome da escola que você estuda, student, o seu nome, grade, a série que você estuda, date, a data de nossa aula de hoje, and teacher, o nome do seu professor ou de sua professora da escola. Abaixo do cabeçalho, coloque o tema de nossa aula. Tema. Past actions. Então vamos estudar, como eu disse antes, ações que ocorreram no passado. E não deixe de seguir essas steps. Dicas. Se a atividade for de classe, class exercise. Se for de casa, homework. E doubts, aquelas dúvidas que surgem durante a aula, não esqueça também de anotá-las e tirá-las na primeira oportunidade que você tiver com o seu professor ou sua professora. Ok, students? Let's go. How can you say about past actions in English? How can you say about past actions in English? Então como é que nós podemos falar sobre ações que estão no passado em inglês? Não é? Quais são as estruturas da língua inglesa que nós vamos utilizar? Se você souber alguma coisa sobre isso, registre o seu conhecimento no caderno. Ok? Mas antes, quero começar deixando uma mensagem legal para vocês. Vamos ler juntos comigo este trecho da música Photography by Ed Sheeran. Fotografia do cantor Ed Sheeran. A letra da música e o link vocês podem acessar pelo YouTube. Inclusive, para curtir essa música por completo, porque ela traz uma mensagem maravilhosa. Vamos lá? Vamos ler junto comigo? E o que é que esse trecho diz para a gente, não é? Na nossa língua, ele diz que amar pode curar. Amar pode remendar sua alma. E é a única coisa que eu sei, eu juro que fica mais fácil, lembre-se disso em cada pedaço seu. É a única coisa que levamos conosco quando morremos. Então, meus amores, de um modo geral, essa canção fala de um grande amor que ultrapassa todas as dificuldades. Ela mostra que amar incondicionalmente é um sentimento difícil de cultivarmos. Porém, os frutos que brotam dele faz valer a pena. Photograph, fotografia, é o título da música, como vocês já viram. E a fotografia é um recurso tecnológico muito utilizado por nós para recordarmos momentos inesquecíveis. Na maioria das vezes, momentos que guardamos em nosso coração e nossa memória e que queremos lembrar para sempre. Apesar desta letra da música, falar de amor entre duas pessoas, eu destaquei este trecho para vocês porque ele nos faz pensar sobre o quanto necessitamos cultivar estes sentimentos, o amor, para vencermos todas as dificuldades que se impõem em nossa vida. E nesse momento, estamos vivendo a pandemia. E essa pandemia tem nos colocado muitos desafios, não é verdade? Só o amor a nós mesmos e aos nossos semelhantes nos fará, juntos, conseguirmos vencer as dificuldades deste momento e quaisquer outras dificuldades que possam surgir em nossa vida. Ok? Então vamos começar hoje com esta mensagem de coração. Let's go! E hoje, como eu já disse para vocês antes, vamos falar sobre o verbo. O verbo é uma palavra fundamental em qualquer idioma. Eles, como diz aqui, expressam ações e descrevem acontecimentos, estados e fenômenos da natureza que podem ocorrer no presente, no passado e no futuro. Então, quando a gente diz que os verbos descrevem acontecimentos, estados e fenômenos da natureza, por exemplo, agora, nós estamos praticando algumas ações durante a nossa aula. Ler, estudar, escrever, falar, pensar, não é verdade? Anotar, assistir, ouvir, entender, apagar e assim por diante. Então, o tempo todo, nós utilizamos os verbos através das ações que a gente pratica. E os estados, por exemplo, como é que vocês estão se sentindo agora, né? Alegres, tristes, dispostos, cansados, ansiosos, solitários, famintos? E os fenômenos da natureza? Ajudem aí, lembrem alguns verbos que expressam fenômenos da natureza. Chover, ventar, trovejar, escurecer, relampejar e etc. São muitos os verbos que recheiam um idioma. E hoje, especificamente, nós vamos tratar dos verbos da língua inglesa com foco no passado. Mas é importante que a gente se lembre primeiro um pouquinho dos verbos no presente e façamos uma comparação para a gente perceber as mudanças que ocorrem do presente para o passado. Acompanhe comigo através dessa tabela. Nós temos aqui alguns verbs em português e em inglês. Beijar, to kiss, amar, to love, estudar, to study. Fazer, to make, ir, to go. Aqui deste lado, eu coloco para vocês alguns exemplos no presente simples. E deste lado, no passado simples do inglês. Observem que o simple past, o passado simples, ele é usado para indicar ações passadas já concluídas. Ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram lá no passado. Vejam aqui o primeiro exemplo que eu trago para vocês. You can't be your girlfriend. Eu estou aqui expressando uma ação que foi praticada no presente. Você beija a sua namorada. Mas se eu quiser transformar essa ação em algo que já cresceu lá no passado, o que é que eu vou fazer? Observem que o verbo kiss, eu acrescento é de no final do verbo. You kissed, you kissed. You kissed your girlfriend. Então você beijou sua namorada. Vejamos agora o exemplo com to love. I love you so much. Eu amo você muitíssimo. Mas se eu quiser passar esta frase para o tempo passado, eu vou acrescentar no final do verbo apenas a letra D, porque o verbo já termina em E. I loved you so much. Eu amei você muitíssimo. Vejam o terceiro exemplo com o verbo to study, estudar. O study English, nós estudamos inglês. Mas se eu quero me referir a essa ação no passado, observem o que eu vou fazer. O verbo termina em Y, precedido de consoante. Então nesta situação, eu vou substituir o Y por I e acrescentar é de. O study English, nós estudamos inglês. Ok? Então até aqui, no primeiro, segundo e terceiro exemplos, o que é que a gente pode observar? Estes verbos são chamados de regular verbs, verbos regulares. O próprio nome já está dizendo. Eles são verbos regulares porque eles seguem uma regularidade, uma regra que é comum. Observem bem aqui para a gente retomar o que eu acabei de dizer. Quando os verbos, de um modo geral em língua inglesa, quando nós quisermos passar esse verbo para o passado, eu vou acrescentar a terminação I de, é de. Mas é preciso observar algumas exceções. No caso do verbo love, o que foi que eu disse anteriormente, ele já termina em E. Ora, se ele já termina com a letra E, eu não vou acrescentar E de. Eu apenas irei acrescentar a consoante de, a letra D. Mas nesta situação do verbo study, que é estudar, ele termina em Y e antes desse Y tem uma consoante, a letra D, eu vou substituir o Y por I e acrescentar E de. Ok, students? Let's go! Vamos aprender um pouquinho mais sobre isto. Observem os dois próximos exemplos que eu espelhei para vocês. Eles fazem muito barulho. Se eu quiser transformar a estação em algo que já aconteceu, eu vou pegar o verbo make e substituí-lo por made. Eles fizeram muito barulho. E no que diz respeito ao verbo to go, o verbo ir. I go to the mall. Eu vou para o shopping. É uma situação presente. I went to the mall. Eu fui para o shopping. É uma situação passada. Então, eu substituí o verbo go por went. E por que isso acontece? Porque estamos nos referindo a alguns exemplos de a irregular verbs. De verbos irregulares. Como o próprio nome já está dizendo, algo que é irregular é porque ele foge a regra. Como, então, eu farei o passado de cada verbo irregular? Variam quanto a escrita. Então, cada verbo irregular terá a sua própria maneira de fazer o seu passado. E a gente precisa recorrer às listas de verbos e se apropriando destes verbos gradativamente. Ok? Vamos seguir adiante. Vejam que anteriormente eu mostrei para vocês frases na forma afirmativa. Mas, como formamos frases com este tempo verbal negando uma ação ou um acontecimento? E como também eu posso elaborar uma pergunta utilizando o simple past tense? O tempo passado simples. Vejam aí as dicas. Coloquei aqui dois exemplos com os verbos que nós vimos anteriormente. Peter beijou-me. Vejam que este verbo está no passado. O verbo quis, beijar. E eu acrescentei a terminação ed. Como, então, transformar esta frase numa negativa? Nós precisamos utilizar os auxiliares. Então, qual é o auxiliar da língua inglesa que eu utilizo para negar no tempo passado? Did not. Mais o not. Did not. E eu posso também utilizar a sua forma contrata. Did not. Tanto faz eu utilizar did not como did not. Eu estarei construindo uma oração negando uma ação, um acontecimento ou um estado. Ok? Let's go. Observem o exemplo. Antes era Peter kissed me. Peter beijou-me. Eu estou afirmando esta ação. Neste segundo caso, eu vou negar. O que eu farei, então? Peter. Irei acrescentar a partícula de negação, que pode ser did not or did not. E o verbo principal, que é kiss, beijar. Mas vejam que na afirmativa eu acrescento a terminação ed. Na negativa, eu não coloco essa terminação. Ok, estudantes? Peter didn't kiss me. Peter não me beijou. Mas se eu quiser transformar esta afirmativa em uma pergunta, eu também vou utilizar o auxiliar did. Mas esse auxiliar, ele virá no início da frase. Então, observem que eu peguei a frase da afirmativa, reescrevi aqui após o auxiliar e o verbo, que antes tinha a terminação ed, agora ele volta para a sua forma normal. Peter beijou-me. Ok, estudantes? Vejamos aqui outro exemplo para revisar. We made this gift for you. Nós fizemos um presente para você. O adquirimos, não é? Porque aí no caso a gente tem que fazer uma adaptação. O verbo make é o verbo fazer. Mas a gente precisa também, no processo da tradução, fazer uma adaptação para o nosso contexto. Se eu quiser negar esta ação, eu vou acrescentar o quê? O auxiliar de negação. Did not or didn't. E o verbo que antes estava no passado irregular, ele volta para a sua forma normal. We didn't. We did not or we didn't make this gift for you. Então, nós não adquirimos um presente para você. E neste caso aqui da pergunta, relembrando, o auxiliar é did. Ele logo virá no início da oração. Logo depois, colocamos a frase que estava na afirmativa, porém, retirando a forma passada e colocando a forma normal. Neste exemplo, o verbo no passado é made, na sua forma normal, made. Mas tem mais um detalhe que vocês não podem esquecer. É preciso utilizar no final da pergunta o sinal de interrogação. Ok? Let's go! Trago para vocês também, algumas expressões de tempo. Past time expressions. Expressões de tempo no passado. Que são palavrinhas que a gente utiliza na construção do nosso discurso. Justamente para quê? Para expressar o tempo que a ação ocorreu. Então vejamos. No primeiro caso. I called you three days ago. Então eu telefonei para você há três dias atrás. Yesterday even, Joey called me. Ontem, Joey telefonou para mim à noite. Observe, yesterday even é ontem à noite, traduzindo para a nossa língua. I went to beat last summer. Eu fui para a praia no verão passado. I saw a gay on TV last night. Eu vi um jogo na TV noite passada. Meu filho nasceu cinco meses atrás. E por fim, Marcos cleaned his house yesterday morning. Marcos limpou a casa dele ontem pela manhã. Ok? Vamos agora fazer uma atividade interativa para a gente praticar um pouco mais os verbos no tempo passado. Lembrando para vocês que essas atividades interativas estarão disponíveis no canal da Seduc, no YouTube. O link para que vocês possam acessá-lo quantas vezes achar necessário para desenvolver a sua aprendizagem no idiom. Let's start. Vamos começar. Regular verbs, past simple. Então o tema da nossa atividade são os verbos regulares no tempo passado. Use as pistas para resolver as palavras cruzadas. Toque em uma palavra e digite a resposta. Let's go. Vamos lá. Quero que vocês me ajudem, certo? Praticando aquelas regrinhas que eu expliquei para vocês. Acrescentando ED, D ou IED. E tem mais uma dica que eu vou mostrar para vocês aqui através dessa atividade. Vamos procurar na ordem numérica. Number one. Então vamos clicar aqui e vai aparecer a dica para vocês. Past of sale. Passado do verbo seia, que é o verbo navegar. Então como nós faremos? Aí nós vamos digitar. Just a moment please, ok? S-A-I-L-E-D. Acertamos. Number one. Então vamos voltar aqui para o número um. Past of sale. Again. Passado do verbo navegar novamente. Let's go. S-A-I-L-E-D. Ok. Repeat. Number two. Jumped. O verbo pular. Nós acrescentamos. E-D. S-A-I-L-E-D. 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 Number three. Passado do verbo gritar. Vamos lá? Vamos junto comigo? É que nós vamos acrescentar aqui. E-D. Ok. Number four. Here. Passado do verbo like. Que é o verbo gostar. L-I-K-E-D. Like it. Number five. Passado do verbo invite. Convidar. I-N-V-I-T-E-D. Invite. Number six. Here. Passado do verbo dançar. G-A-N-C-E-D. Number seven. Let's go, students. Passado do verbo dançar. Passado do verbo dançar. Passado do verbo parar. S-P-I. E aqui eu quero que vocês observem bem o que eu vou fazer. O-P-I-D. O que foi que eu fiz? Eu dobrei a letra P. Por quê? Existe uma regrinha que diz assim. Toda vez que o verbo terminar em consoante, vogal, consoante, você, antes de acrescentar a terminação é D, você precisa dobrar a consoante. Veja aqui. Stop. Quais são as últimas letras da palavra stop? Consoante T, vogal O, consoante P. C, V, C. Consoante, vogal, consoante. Nessa situação, antes de colocar a terminação é D, você precisa dobrar a última consoante. Ok? Let's go. Number eight. Here. Passado do verbo drop. Neste caso, é derrubar. Observe o mesmo fenômeno, consoante, vogal, consoante. Então, o que vamos fazer? D, R, O, P, P, I, D. Nesse caso, é derrubar o mesmo fenômeno que nós acabamos de estudar. H, O, P, P, logo depois, I, D. Let's go. Nesse caso, é derrubar o mesmo fenômeno que nós acabamos de estudar. Just a moment, please. Number. Ajudem-me, por favor. Tenha. Ok. Observe que neste caso, é como eu disse para vocês antes, ele termina em Y e antes dele, do Y, nós temos uma consoante. Então, o que é que nós vamos fazer? T, R, no lugar do Y, I e logo depois, I, D. Try it. Passado do verbo cry, que é gritar. Pode ser também chorar. Então, let's go. C, R, novamente a regra, substituí-se por I, I, D. C, R, I, E, D. Cry it. Number twelve. Carry. Verbo carregar. Let's go. C, A, R, R, no lugar do Y, I, E, D. Carry it. Number thirteen. Número treze. Climb. Climb. Neste caso aí, segue a regra geral, o verbo escalar. Então, vejamos. C, L, I, N, B, E, D. Ok, students? Fourteen. Play. Que é o verbo tocar, jogar, brincar. Let's go. P, L, E. Neste caso, ele termina em Y. Mas antes do verbo play, nós não temos consoante. Então, ele vai seguir a regra geral. Eu vou colocar o Y, o I, E, D. Ok? Número five. Roller skate. Patinar. R, O, L, L, E, R, S, K, A, T, E, D. Número, let's go, sixteen, now, ok, close, fechar. C, L, O, S, vejam que ele termina em E. Então, eu vou acrescentar apenas D. Número seventeen, past of skip, passado do verbo skip, que é pular. S, K, I, P, dobrando a consoante, P, E, D. E, the last one, o último, number eighteen, past of shop, o passado do verbo comprar. S, H, O, dobrando a consoante, E, D. Ok, students? Terminamos, então. A nossa cruzadinha com sucesso. Se vocês quiserem retomar, né, para ver todas as respostas, basta clicar aqui, que o aplicativo vai mostrar para vocês. E vocês podem, inclusive, praticar novamente o passado destes verbos e revisar as regras que orientam a construção do verbo regular no passado. Ok? Let's go! E para revisar a nossa aula de hoje, é importante lembrarmos que os verbos são utilizados para expressar ações, descrever acontecimentos, estados, fenômenos da natureza. E eles podem ocorrer no presente, no passado e no futuro. E hoje o foco da nossa aula foi o passado simples, o simple past, e nós vimos também algumas expressões de tempo. Além disso, nós aprendemos que, para fazer o passado dos verbos em inglês, existem os verbos regulares, que eu colocarei a terminação D, E, D ou I, E, D, e existem os irregulares, que cada um terá a sua forma verbal específica. Para fazer frases na negativa, eu utilizarei a partícula, D ou D, 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 na sua forma contrata. E para construir perguntas, eu utilizarei D, a frase com o verbo na sua forma original, e não nos esqueçamos de colocar o ponto de interrogação. Ok? E deixo para vocês o desafio de nossa aula de hoje. Lembram da música? Deixo aqui o link para vocês curtirem a música no YouTube e responderem essas perguntas. Quais objetos da música trazem memórias afetivas para você? Registre as palavras em inglês que você desconhece e procure seus significados em português. Identifique na letra da música algumas palavras, verbos ou expressões que estão relacionadas com o presente ou com o passado. Ok, students? Agora eu gostaria de destacar para vocês um detalhe. A primeira pergunta, a letra A, fala de memórias afetivas. É importante a gente lembrar que memórias afetivas são aquelas lembranças de momentos legais que ficam na nossa memória, que vêm à tona e podem vir à tona a qualquer momento, a partir de um cheiro que a gente sente, de uma música que a gente ouve, de uma recordação que vem à mente de repente, não é verdade? De uma cor que a gente visualiza? Enfim, são essas as memórias afetivas que eu quero que vocês tragam para a atividade a partir da escuta da música Photography by Ed Sheeran. Ok? Let's go! Segundo desafio de hoje. Olha aí mais uma atividade para vocês se divertirem. Deixo como sugestão que vocês assistam a esse filme, The Boy Who Harnessed the Wind, O Menino que Descobriu o Vento. Inclusive utilizando a opção de legenda para responder as questões a seguir em seu caderno. Let's go! Qual é o nome do personagem principal do filme? Qual é a ideia principal do filme de acordo com o trailer? Em que país você acha que ocorre o filme? Que relações você faz com a nossa realidade brasileira? E fica aí um desafio para vocês criarem um posto e aí vocês podem utilizar o Canva trazendo as principais ideias do filme e sua compreensão. Utilizando imagens, bem como palavras e ou expressões em inglês. Ok? E chegamos então ao final de nossa aula de hoje. See you next class! Eu espero ver vocês na próxima aula. Bye!